Luiz, um poderoso chefão Contra os atiúdos e os anos eram de pé Contra os elementos amam até a mulher Contra os homens esperam pintar nos aprósparão Botão-nos caídas cerca o salão da minha mão Xemeirão entre cabeça a conta do esporal Acordado não me toque o método da solidão Prendendo meu companheiro eu te exato do cantador E te se botar no primeiro assunto do meu amor É com a cabeça a cor de acabeleira A peça toda tendeira No olho cego da guia procurando por um É com a cabeça a cor de acabeleira A peça toda tendeira No olho cego da guia procurando por um Contra os atiúdos e os anos eram de pé Contra os elementos amam até a mulher Contra os homens esperam pintar nos aprósparão Botão-nos caídas cerca o salão da minha mão Xemeirão entre cabeça a conta do esporal Acordado não me toque o método da solidão Prendendo meu companheiro eu te exato do cantador E te se botar no primeiro assunto do meu amor É com a cabeça a cor de acabeleira A peça toda tendeira No olho cego da guia procurando por um É com a cabeça a cor de acabeleira A peça toda tendeira No olho cego da guia procurando por um No olho cego da guia procurando por um